Samsung Galaxy A33 Esse é o melhor aparelho pra você comprar na Black Friday Eu comprei o meu por 1214, isso antes da Black Friday Sabe por que ele é um dos melhores aparelhos, galera? Deixa eu falar pra você O que eu mais gosto nele por um aparelho abaixo de 1300 É que ele tem certificação IP67 Ou seja, ele é a prova d'água Resiste até 1 metro de profundidade por 30 minutos embaixo d'água Dá pra você andar na chuva, tomar banho na piscina Sem medo de estragar seu aparelho Agora vamos falar do seu processador O seu processador é o Samsung Exynos 1280 de 5 nanômetros Sua GPU é a Mali G68 Ele faz mais de 400 mil pontos no AnTuTu Ele vem com 6 GB de memória RAM DDR4 Com mais 6 GB de memória RAM Plus E sua memória interna é de 128 GB A sua tela é de 6.4 polegadas Super AMOLED de 90 Hz Com resolução Full HD Plus E ela também tem a proteção Gorilla Glass 5 Resistente a riscos Muito top, hein, galera? Só porque ele não vai arranhar com facilidade E sua câmera, galera? Ele vem com 4 câmeras A principal de 48 MP Uma ultrawide de 8 MB Uma macro de 5 Uma de 2 MP de profundidade E ele também grava até 4K a 30 quadros E também filma em Full HD a 60 FPS, galera Ele também tem estabilização ótica E é isso, pessoal E pra finalizar, sua bateria é de 5.000 mAh E ele suporta carregador de até 25 watts Muito top, hein, galera? Bora começar os testes Já carreguei ele até 100% Ativei aqui o GPU O Watt O contador de FPS Ele fica aqui, ó Você ativa lá nas configurações Do desenvolvedor Bora lá Instalei o Free Fire Max Que é o Free Fire mais pesado, né? Atualmente Se rodar o Max Vai rodar o Free Fire normal de boa, galera Bora lá Configurações Aqui nas configurações Sensibilidade sempre topado Lembrando que não estou usando DPI Gráficos Tudo ativado E aqui na parte do Free Fire Max Tudo ligado Rapaz, que desempenho, mano Isso com tudo ativado, meu amigo Sensacional, mano Aparelho muito lindo, mano Aparelho muito lindo, mano Ele me lembra bem aqui logo Ele me lembra muito um Galaxy A32, né, mano? É claro, é a continuação, né? Vixe, mano E aí, mano? Só 12 Calma, pô, não é assim não Funciona Você esqueceu que eu estou jogando com A33? Eu vou continuar com ela, mano Porque aqui os confrontos É muito próximo Pega aí, pô Ah, eu dei capa nele Vou ali comprar Gelo Um cara aqui Quem viu esse cara aqui, ó Só na pilantragem, né, malandro? Top ou não é top, galera? Comenta aí 60 quadros ali, ó Tem hora que cai pra 58 59 Mas não dá nem um lag, mano O A23 O M33, galera Infelizmente Eles dão um lag, mano Eles não conseguem rodar Nessa fluidez aqui, não Era pra me ter comprado O chipzinho da arma, ó, mano Acho que nem dá Ixi, mano Estou ferrado Errou e feio, hein, meu amigo Pronto, matei o dali Que tava difícil pra mim sair Ih, eu matei É, mano Infelizmente Eu não saio do gás mais, não Eu não saio do gás mais É, meu filho Você não sai desse gás mais, não Eu não saio do gás mais 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 E partida sofrida, galera. Foi sofrido, galera, mas tá aí boiazinha, ó, no Galaxy A33. Que máquina, galera, que desempenho fantástico. Gostei muito, hein? Bora lá ver o resultado da bateria. Olha lá, eu comecei com 100%, restou 92%. E eu joguei o Free Fire durante 26 minutos. Aqui ele mostra que eu consumi 6%, mas na real gastou 8%, né? Porque eu comecei com 100%, ó, galera. E eu só joguei Free Fire, ó. Não tem mais nada aberto aqui, ó. Joguei umas 2, 3 partidas de Free Fire aí pra gravar o vídeo, ó. E gastou 8%. O que acharam, galera? Ele rodou bacana, né, mano? Com tudo ativado, Free Fire Max, alta resolução. Rodou aqui com quase 60 quadros, cravado em 58, 59. Recomenda a compra do A33? Com certeza, galera. Aparelho sensacional, resistente à água. Desempenho incrível. 6 GB de memória RAM. Muito lindo. Grava a 60 FPS, mano. Muito top mesmo pra você gravar vídeo. E foi esse o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Falou!